O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias, percebeu que os jogadores... Lá vem a partida! Gol! Eles estão na frente no placar! Golaço! Um gol de craque! De novo ele, que coisa! O cara tem faro de gol. Nunca que ele ia perder uma chance dessa. É o faro do artilheiro. Não tem como ser mais fácil que isso. Neymar! Gol! Ele não perde a oportunidade. Ele estufa a rede. É o trigésimo gol dele. Outra lição de contra-golpe, de atacar o espaço, marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. O time fica em uma posição muito mais tranquila, com dois gols de vantagem. Milton está numa fase, diria um grande amigo meu. Que foguete! Gol! A goleada só aumenta! Que fase! Opa! Que beleza! Um gol atrás do outro. Eu adoro esse perde-pressione. Conseguiram roubar a bola no meu campo, armaram contra-golpe fatal. Vai ter gente gravando o vídeo dessa jogada para usar no treino. Emendou! Ele se livrou da marcação. Está livre. Recebeu a bola. Manda um chute! Para fora! Inacreditável! Ah, sei lá. O cara perdeu porque tinha um furo no meião dele, porque ele dormiu mal. Sei lá. O jogador profissional com furo no meião perde gol mesmo, né? Deve ser isso. Agora, Lewandowski! Lewandowski! Tudo é questão de timing na vida, né, Milton? Ele prendeu a bola demais. Acabou desperdiçando a chance de passar para um companheiro melhor colocado. Saiu pela lateral! Reymar! Neymar! Neymar! Agora! Vai entrar! Gol! Pode comemorar! Você é um craque! Decide na hora que tem que decidir! Deixou o zagueiro na saudade. Um golaço! Para essa jogada, eu vou até descer do muro. Do muro, Bet, Milton! Quando ele entrou driblando, eu torci mesmo para ele fazer o gol. Que golaço! Com todo respeito ao adversário. Pronto! Agora é hat-trick! Ninguém faz tanto gol por acaso. Ele está merecendo ficar com essa atuação para a história da vida dele. que exibição de gala! Que exibição de gala! Que fase! Eles estão detonando! parecia que seria uma boa jogada, mas a defesa cortou bem. A batida! Mandou para a rede! Gol! Mal deu tempo para comemorar e já saiu outro, hein? Que beleza! Milton, só não vou dizer que é o resultado. Levantou! Está na rede! Gol! O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Tem chance na vida que você não pode perder. E hoje é o dia para fazer mais uma goleada histórica. É o terceiro dele na partida! Olha, eu acho que eu já perdi as contas. É um gol. Chocou! Pode ser agora, depois do remote. Gol! Ele foi lá e não perdoou! Corteiro aberto! Está saindo um gol atrás do outro. Você tem que sempre respeitar o adversário. Não é para humilhar. É até porque, para respeitar, tem que continuar jogando bola e fazendo mais gol, Milton. Está terminado o primeiro tempo. Este primeiro tempo foi surreal. Para um lado foi sonho, para o outro, pesadelo. Ainda tem muito jogo pela frente, mas não parece que as coisas vão mudar muito. Milton, espero que o jogo continue assim, tão bom como a gente viu, e de lado a lado, né? E que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala. Bateu para o gol! Vai entrar! Gol! Ih, rapaz! Eu até já perdi as contas. É gol que não acaba mais! Pois é, Milton. Parece que as goleadas vem a batida! E é gol! Estamos presenciando um massacre em campo. Que fase a desse time! Rolo compressor, avalanche, divisão panzer. Pode dar o nome que você quiser, Milton, para equipes vencedoras assim. Difícil é os perdedores engolirem o resultado desse. Ele não para mais de marcar! Pois é, preciso ter sorte da vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? A posição é boa! Chocou! Gol! Ele manda a bola para o fundo da rede! E eles não se cansam de fazer gols! É um show de futebol! Pois é, Milton. Parece que as goleadas avassaladoras viraram moda ultimamente, né? Está parecendo... A batida! Pegou o rebate do goleiro. O time está parecendo um rolo compressor. É um gol atrás do outro. Tem chance na vida que você não pode perder. E hoje é o dia para fazer mais uma goleada histórica. Vamos ter as primeiras alterações aqui. Pois é, preciso ter sorte da vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Ele é só! Ele é o goleiro! Última chance! Vem a batida! Bola na rede! Gol! Opa! Virou massacre! Que goleada! Milton, eu só não vou dizer que é um resultado inacreditável, porque é nada mais inacreditável. Gol! É dele! E isso é o que se pode chamar de futebol total. Um time totalmente superior ao outro. Totalmente superado. Chocou! Entrou! Gol! E eles não se cansam de fazer gols. É um show de futebol. Rolo compressor, avalanche, divisão panzer. Pode dar o nome que você quiser, Milton, para equipes vencedoras assim. Difícil aos perdedores engolirem um resultado desse. Milton está numa fase, diria um grande amigo meu, este time, que olha, ainda cabem mais gols. Tem bola para isso. Cruzamento por baixo. A batida! Vai marcar! Gol! Tem chance na vida que você não pode perder. E hoje é o dia para fazer mais uma goleada histórica. Pois é, preciso ter sorte da vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? O passe não foi bom. O lançamento parou na defesa. Ele deu muito na cara o que ia fazer e a defesa foi muito bem na interceptação. Bola e a batida! Passou pela direita do gol. Substituição em progresso. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática. retomaram a bola na hora. Quem ia acionando é Haaland. Tem muitos! Vem a batida! Chegou rapidinho o rebote. Gol! Estamos presenciando um massacre em campo. Que fase desse time! Pois é, Milton. Parece que as goleadas ava a sala. Vai sair o chute! E apeta o juiz. Fim de jogo! Esta vitória vai entrar para a história. Principalmente pela grande atuação dos atacantes. Algum comentário sobre a partida de hoje? Muitas vezes... Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau.